Salve galera, suave aqui quem fala é o Nick, eu sou o Kiko, mais um vídeo pra vocês, galera, o seguinte é mais um episódio da nossa série de Cast Even Element of Innocence, e eu ainda acho que tô falando no jogo errado, mas, enfim, tamo aqui pra continuar a nossa exploração nessa parte do mapa, né, no último episódio a gente enfrentou a Medusa, aqui nessa área, só que acabei querendo voltar, cara, porque a gente não tinha explorado o segundo andar, então eu vou explorar aqui nesse vídeo e tal, e aí depois a gente volta lá pra quem é o segundo andar, aquela área, que a gente tava antes, quando enfrentou a Medusa, porque lá tem um portal que vai levar a gente de volta pra, que é o lugar lá que tem uns portais pra gente usar, sem contar também que eu quero voltar lá pro, pro maluco lá, que vende as coisas, pra comprar mais algumas potions, porque eu já tô sem já, e pra quem tá ligado, né, quem não assistiu esse episódio, quer dizer, Balast Chique tá muito louco, mas, é, eu quase morri, né, se eu levasse um tapinha na cara da Medusa, eu morri, aqui ó, eu搭ia um ataque nova aqui, mas, eu compara um Mountливid, maravilhoso, né, o que faz não? Ok Nossa, peraí, que isso? É um outro boss? Mas tipo, tá verde Oh my god Peraí, galera Tô ferradão já Peraí, galera 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Puts, por pouco, velho, que raiva. Game over. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou. Whip of lightning. Olha. Olha. Caraca, moleque. Nossa, mano. Caraca. Tô feliz. Ainda bem que eu vim matar ele, velho. Olha. Cara, muito louco. Meu amigo do céu. Valeu a pena, hein? Aí sim, rapaziada. Aí sim. Agora vamos voltar lá pra onde a gente enfrentou a medusa pra voltar pra Warp lá. E ok. Estou de volta. Com aquele cortezinho maroto. Esperando a terra carregar. Ae. A terra não, a tela, né? Assim. Cara, esse chicote aqui é da hora, hein, velho. Valeu a pena muito ter enfrentado aquele cara lá. Agora sim, vamos voltar lá pra... Eu falo Warp, cara, mas eu não sei como é que chama aquele negócio. Mas é pra... Quase lá, começo lá que você escolhe os mapas. É lá atrás. Ah, aproveitamos. Tinha que eu ia acabar saindo lá no portal mesmo, mas a gente saiu aqui. Mas sem problema. Rinaldo. Estou feliz que você está voltando. O que está acontecendo? Você tem uma olhada na sua face. Bem... Sobre esse cortezinho... Há problemas com ele? Não. Isso não é. Eu ouvi algo sobre ele ganhando sua forma completa. Oh, isso. É verdade, o cortezinho ainda não é completa. Mas ela já se tornou mais poderosa do que antes. Isso é por você. Eu odeio dizer isso, mas parece que você se encaixa melhor do que eu. Há uma forma de... ...completá-la? É melhor para você não pensar nisso. É impossível de qualquer modo normal. Mas... Não pense nisso. Há outras coisas que você precisa cuidar agora. Ok. Espera. Bem-vindo. O que você gostaria hoje? É isso tudo? O que você gostaria hoje? É. É isso tudo? Não consegui ficar bem. É isso tudo? O que eu estou indo até hoje? R$2,000? Ah. Será que é isso? Para fazer isso? Você pode achar uma coisa para um quinhã por ar. Reserva, reduz o dano dos inimigos em mais 5% Está tudo bem? Você gostaria de qualquer coisa? Qualquer coisa que você gostaria hoje? Você gostaria de qualquer coisa? É tudo bem? Volte a qualquer hora! Vou pegar esse chicote que a gente está usando agora Ele é de raio Para a gente ganhar um pouco de resistência Só para quem não tinha entendido Sei lá Ou não prestou atenção Sei lá, tanto faz Então beleza Tem isso daqui Que eu também não entendi o que significa Rei Crystal Hearts 8 Acho que é a potência do ataque Isso aqui gasta 8 Mas é um pouco mais fraco Aí esse aqui gasta 20 E fica mais forte o ataque Deve ser isso E esse aqui a gente não tem nada ainda Só tem o... Do foguinho Então beleza Aí ó Mais um já foi Eu vou ficar com o cristalzinho azul Porque ele gasta menos E eu vou deixar para usar esse daqui Quando eu estiver no chefe Daí quando ele é mais forte Daí a gente usa só lá Faltam... Três agora Aí quando a gente terminar esses daqui Acho que vai abrir essa passagem para a gente né Provavelmente é isso Com certeza é isso Então beleza, vamos lá Deixa eu vim para... Para cá né É Vamos vim para cá Vou para evitar para salvar o jogo de novo E agora a gente pode continuar de boa Vou pegar mais uns coraçãozinhos aqui Tranquilão Beleza A gente já fez aqui E aqui Falta esse daqui E esses outros dois O que tem para cá mesmo? Tem uma porta aqui né Deixa eu dar uma olhada aqui Só para... Para eu lembrar aqui o que faz Ah é, aqui tem aquela... Deixa eu ver aqui, calma aí Item list Aqui ó, os itens que a gente já pegou ó Red Phoenix White Tiger É, a gente só pegou essas duas chaves ó White Tiger e... Red Phoenix Ah, então nem adianta eu descer lá Mais pra mim então, vamos lá Vai ser enrolação Vamos lá para o nosso mapa novo E... Ah, como eu estava seguindo para esse caminho aqui Vamos para cá já Depois eu só ia pela direita Então já era Show de bola véi, show de bola Vamos ver como é que vai ser esse mapa Começamos bem Mais uma Vamos vir aqui por trás primeiro Ó a musiquinha ó Tá, estou sentindo que esse lugar aqui vai ser muito coisa de fogo né Já está equipado, beleza Está um cenário maior... Com fogo assim, aparecendo ali na parede então Acho que os inimigos aqui vão sentir fogo Ainda bem que já está equipado né, o anel de resistência a fogo Então todos só estão cansados Então a gente vai ficar um pouco mais tranquilo Então tudo é super alto que as pessoas Um dos inimigos aqui Um dos inimigos aqui Um dos inimigos com ele Um dos inimigos com ele Um dos inimigos com ele Tchau, tchau. 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 Beleza, pegamos o dinheirinho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que eu acho também que pode ter acontecido É que ele cortou o ataque Tipo, eu tava usando esse Esse cristalzinho aqui na Na, como que fala? Ah, na habilidade 20 ali Que gasta a gente coraçãozinho Só que eu acho que na hora que eu tava usando ele Quando ele demora um pouquinho mais O cara conseguiu cortar o hit Daí não deu pra ver Não sei não o que tem que fazer aqui hein Não sei não o que tem que fazer aqui hein Esquisito Beleza Mas, eu acho que eu tenho 2 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho.